Para treinadores, mais um matine de Paldeia. Greito Tusk. Siga lá! Vamos lá então ver o que é que o nosso Greito Tusk nos reserva. A ver se é melhor que esse Charizard. Foi um bocadinho. Para quem esse Charizard? Um bocadinho. Grande. Vamos lá então aos nossos 4 Boosters. Antes que me esqueça novamente tirar este Greito Tusk. Também está bacana. Para caso está muito bacana. E o código desse Greito Tusk. E vamos aos Boosters. Será que é desta? Que esse Charizard aparece? Haltz. Magmares. Haunter. Haunter acho que ainda não tínhamos visto. Está bacana. Prime Mapes. Oi? Acho que temos ali qualquer coisa. Lanturnes. Fempis. Temos Kimmy Gool. Se não fosse Reverse ia direto para a nossa Pokédex. Mas infelizmente é Reverse. Pode ser que nos saia o normal no próximo Booster. E temos um Charizard X. Não é o Charizard X que queríamos. Mas um Charizard X na mesma. E temos mais um código. Vamos lá. Mais um Booster. Vamos ver se esta Team fica melhor. Ou pelo menos sacamos alguma coisa para a nossa Pokédex. Lichonks. Lichonks. Charcadettes. Ultra Balls. Encalonks. Lanturnes. E temos um Otrol Shiny. Um Otrol Shiny. Com um Noibite Reverse. E temos mais um Hit Rotom. Um Hit Rotom para a malta. E temos mais um código. Próximo Booster. Será que é desta? Será? Mime Juniors. Noibates. Imekus. Gastlys. Flives. Bimsicots. Scraffys. Dedenes. Temos um Rare Candy Reverse. E um Mar Mortar. Não. Também não foi aqui que estava a xixa boa. Mais um código. Vamos ao último Booster. A ver se é desta que a coisa melhora. Último Booster da nossa Teenzinha. The Great Tatuscos. Piggy Baxes. Prime Apes. Creffys. Maractus. Ultra Balls. E... Olha. Temos um Paul Dayen. Cloudsire. E X. Todo brilhantinas. E esse códigozinho. Está malta. Ora. Não foi. Tinha uma cena do mal. Não foi. Mas pelo menos foi melhor que a outra. Foi. Pelo menos. Isso foi giro. Se gostaram deste vídeo. Tem aqui mais um. E mais um. E já sabem. Deem esses likes. Esse comentário. E até ao próximo. Ciaoi. E... E... E aí E... E... Legenda Adriana Zanotto